Rádio Web, região oeste de Santa Maria, estamos aqui no bairro Juscelino Kobichek, na rua Dona Dalva, onde tem um problema aqui que os moradores já não aguentam mais reclamar pra esse, pra aquele. E hoje saiu no Telejournais aqui em Santa Maria um resumo do que tá acontecendo aqui. Nós vamos falar com o morador aqui, o morador vai explicar pra nós o que que tá acontecendo aqui na Juscelino Kobichek. Opa, como é seu nome? É, Ronaldo, tudo bom? Ronaldo, fala pra nós aí o que que tá acontecendo aqui, Ronaldo? Tá acontecendo aqui faz algum tempo atrás, até muito tempo, faz uns dois anos, a gente vem correndo aí, o nosso vizinho aqui já fez o protocolo na prefeitura pedindo conserto, já mandei. Quantas vezes? Já foi duas vezes, já protocolado e nada. Aí vieram aqui, hoje saiu. Saiu nos Telejournais? Saiu no Telejournal. E tu recebeu a resposta no Telejournal, né? E aí eles alegaram que tem um grande fluxo de caminhões e coisa e tal, mas que é uma mentira, né? Porque mesmo que seja uma rua pública, pode passar caminhões, não pode? Então, não é justificativa, né? Pra eles fazerem o conserto. E aí temos aí com esse problema aí, já crônico, né? Não resolve. Alegaram também que tem esgoto conectado na rede clandestinamente, que isso é uma mentira, que o esgoto passa no meio da rua, um canto é 200 milímetros. Então, eles deram esses terrenos aqui pro pessoal do Prado, que desativaram o Prado, eles deram os terrenos, então pra eles darem o terreno eles tinham que fazer o esgoto do pessoal, né? Então, não fizeram, né? Qualquer um que chega aqui e pede terreno. Eles prometeram pra nós, numa época, que não iam dar os últimos terrenos lá naquele carro preto, porque era o retorno das vãs colar e o caminhão do lixo. Aí, quando invadiram lá, o caminhão do lixo começou a virar a volta aqui. Foi aonde deu o problema. Então, tu acha que, de repente, pode ter sido o caminhão? Pode ter sido e pode não ter sido. Isso não posso acusar. Mas, o fato é que tá... Sim, tá terrível. O esgoto tá até o aberto. Ronaldo, a pergunta que eu vou ter que fazer agora. Pelo que eu tô sabendo com os moradores, que alguns estabelecimentos abandonaram porque não aguentaram o mau cheiro. Sim, não tem como trabalhar. É uma vergonha. Aí, a gente trabalha... Eu mesmo tive pizzaria, a boa na pizzaria. Tive que fechar. Porque como é que um cliente vai descer pra buscar uma pizza? Não tem, é uma vergonha isso aí. Né? Muitos abandonaram. Teve outros casos aqui, que eu não vou citar, de gente que tem negócio que vendeu e foi embora. Simplesmente assim. Porque já cansaram de pedir pra prefeitura arrumar a rua. É a rua Dona Dalva? A rua Dona Dalva, eu já saí no Kubitschek. Número, tem algum número que a gente pode dar de referência? Pode dar o 137, o 171, né? O 280. Resumindo, é quase uma quadra. É um pedacinho de rua de 100 metros. É um pedacinho de rua. Ronaldo, me explica, já falando do esgoto a céu aberto, que tá terrível, eu observei que tem algumas coisas ali que o pessoal botou pra poder passar. E patrola, passa aqui? Patrola. Patrola, olha, a última vez que eu lembre ter passado, não é querer fazer... Foi na outra gestão? Na outra gestão. Que foi colocado uma pedra aqui e passado o rolo. Isso que barbaridade. Isso aqui vem vã escolar buscar as crianças. Caminhão do lixo tem que subir de ré. Porque invadiram lá, aí não tem como fazer a volta. Tudo com sentimento, diz que da prefeitura. Agora, esse terreno foi dado pela prefeitura. Sim, a dona Lucie Beatriz, ela está vendo a nossa live. Dona Lucie, se tu puder dar uma força aí pro nosso amigo Ronaldo aqui, que tá nessa situação. Olha, olha só a situação. Lamentável. Olha lá, uma quadra, olha de esgoto. Como ele relata pra nós, moradores abandonaram a casa com seu comércio porque não dava pra receber seus clientes. Imagina isso que a gente... Imagina no verão isso aqui, meu irmão. É, não é fácil. Agora mesmo tem a senhora ali que mora ali, idosa, 70 anos. O marido é 78. Esses dias eu passei aqui na rua. O senhor com 78 anos botando pedra pra entupir o buracão porque o caminhão do lixo diz ele que um dia quase virou ali. Aí ele se comoveu, um senhor de idade começou a colocar um entulho ali. Nós vamos ficar sem coleta do lixo porque... Não vai ter como entrar? Não vai ter como entrar. E o outro... O mau cheiro disso aqui, ó. O mau cheiro. É terrível, pessoal. Vocês não têm ideia. A gente... Eu moro logo ali. Não consigo dormir de noite com fedor. Isso aí. E eu digo uma coisa pra ti, a pergunta que não quer calar. E a DEM? É, tá aí. É um dos fatores que temos... Correr atrás. Correr atrás, é isso aí. E eu não vou parar de lutar enquanto a prefeitura não vim fazer o conserto. Por quê? Porque aqui não vão pensar. Aqui nós pagamos o IPTU. Todos pagam. E não é barato, pessoal. Meu irmão, diz uma coisa pra mim. Quanto tempo faz que tá isso aqui? Isso aqui... Isso aqui o problema faz dois anos. Dois anos? Dois anos. Que eu fui deixando, o vizinho deixando, mas de um tempo pra cá não teve como aguentar. Mas eu não tenho nem como tu arrumar. Sempre com a esperança de amanhã vão vir, né? Porque se tu arrumar, tu sabe que dá processo, né? Dá. Me deu vontade já de pegar uma reta escavadeira e tirar a manilha, porque tem uma rede fluvial ali. Mas eu acho que não seria justo jogar na água fluvial, teria que ter o tratamento. Sim. Porque tem o cano do esgoto no meio da rua. E não é ligado. Aí na gestão do Posto Bom, pegaram as caixas fluvial e colocaram no esgoto dos 200 milímetros. E aí ficou um pedaço da rede fluvial com esgoto, o outro não. Tiveram, tiveram agora esses meses atrás desentupindo lá perto daquele carro lá que tava a boca de lobo entupida de cascalho que desce com a... Tá, eles tiveram lá e olharam isso aqui e não falaram nada. Como só vem e olha e vai embora. Não sei, eles não dizem nada. Não sei se tem planos de... Ó, tem uma mensagem aqui de uma nossa seguidora. A Patrícia da Silva, trabalho com voo escolar, passo aí todos os dias e é complicado mesmo entrar e sair da rua. É verdade. Verdade. É um transtorno. Eu mesmo vou fazer manutenção na caminhoneta ali, trocar pivô, é mil reais suspensão pivô. Isso aí tem que fazer uma vez por ano, porque a rua não ajuda. O negócio já não tá bom e temos ainda esse problema na rua ainda. E a pergunta que não quer calar, tu paga IPTU? Pago. Pago IPTU. Tu paga algumas taxinhas tipo esgoto? Vem tudo no IPTU. Até porque aqui, ó, pra poderem dar a escritura, foi pago duzentos reais por um papel que eu tenho ali em casa. Papel duzentos reais. Tu sabia? Logo depois, agora, esses últimos anos aí, já veio IPTU e não é barato. Sei que aqui foi pago setecentos e poucos reais. Eu lá, quinhentos e sessenta e cinco reais. Mais alguém aí deve ter pago também, então... Tu sabia se vem na taxa esses tributos aí pra te descontar? Tu tem que ter o serviço. Se não tiver o serviço, tu pode entrar na justiça e cobrar. Dois anos. É, vão ter que fazer, então, coletivo, né? Vão ter que fazer, pegar aí o pessoal que pagou e entrar na justiça, então. Poder e público. Ministério e o Ministério Público. Porque é uma vergonha, pessoal, olha... Então, assim, tu acredita que através da nossa live aí que vai resolver isso? Vamos, vamos, vamos... Vai ter... Resposta é zero. Não a altura. A justificativa é a altura, né? Por amor de Deus. Não é justificativa de passar a rua pública e não passar um caminhão. Ronaldo, eu vou te contar uma história que tu acompanhou nas redes sociais, a rua Maranhão. Tu sabe qual é que foi a resposta... Nossa, saiu também no telejornal. E sabe qual é que foi a resposta... Eu não vou dizer prefeitura, infraestrutura. Eles deram a resposta pra nós que estavam resolvendo os problemas mais graves. Então, a rua Maranhão com oito ou seis meses de esgoto a ser aberto não é grave. Isso aqui não é grave? É, isso aqui é... Quando não é esgoto, é a rua. Então, é um problema que é esgoto, é rua. Só que começou esse esgoto depois que a prefeitura fez... Deu esses terrenos aqui pro pessoal... Não sei qual é o rolo. Se eles tinham que indenizar o pessoal que morava dentro do prado, puxaram pra cá, os moradores. Lá embaixo, lá, era pras vãs virar. Prometeram pra nós que iam deixar o retorno, até pras vãs colar. E iam pro caminhão do lixo. Só que agora os moradores lá alegam que deram pra eles. Eu não sei daí. Eu só quero saber do conserto. Sim, até porque tu paga teu imposto, tem teu direito, né? Não, e outra, Leandro, é isso aqui, ó. Então, meus vizinhos aqui, ó, reclamam pra mim. Ronaldo, será que vão vir fazer o conserto? Eu não sei. Sim, não dá pra te prometer. Não temos retorno na prefeitura. O que teve retorno foi hoje no Jornal do Almoço. É, e uma desculpa esfarrapada, né? É, uma desculpa assim, meia, né, duvidosa, né? Ou eles não deram atenção, ou não quiseram dar atenção, porque é o grande fluxo de caminhão pesado. Segundo, moradores largando esgoto modo indevido. Mentira. Mentira porque foi a prefeitura que deu os terrenos. A prefeitura, então, tinha que fazer a rede. Não deixar construir, adeus dará. Então, assim, ó, resumindo. Saiu na televisão que passa muito caminhão pesado aqui. Então, não pode passar, então. É, um grande fluxo de caminhão pesado. Foi que tá lá... Tá, esse grande fluxo de que tipo de caminhão? Caminhão do lixo? Próprio, próprio da prefeitura. Que é o que mais eu tenho... Ele passa quantas vezes por... Ele passa três... Duas vezes a semana. É terça e quinta e sábado. E isso aí é um número bom de fluxo? É, e outra... O caminhão, eu não culpo o caminhão, porque o caminhão... Sim. Ele virava a volta lá. Aí ele passou a virar aqui. Aí começou... Deu esse problema aqui. Ele sobe de ré. Creio eu também que a firma do caminhão pague também, manutenção pelo caminhão, né? Que barbaridade. Olha, gente. Ele também tá lutando, garanto, torcendo por nós aqui pra poder o conserto sair. Claro, aí fica bom pra todo mundo. Não é? É uma coisa simples, Leandro. Tem rede. Tem. Isso aí, sabe o que é? É uma manilha quebrada. Sim, é alguma coisa. Simplesmente isso. Ele era. Ele tinha. Por que que apareceu do noite pro dia? Aí eu percebi que é tipo um buraco. Fizeram esse buraco. Fizeram, fizeram esse buraco quando passou a primeira vez no JA há dois meses atrás. Eles vieram no outro dia aqui. No outro dia já veio uma caçamba e um reto de cavaleiro. E aí fizeram o serviço porco. Abriram. Deixaram assim. Aberto? Aberto. Mas que barra. Simplesmente assim. Aberto. Esse cavalete aqui foi morador com medo que caia uma criança aí no buraco. E tem muitas crianças aqui, Ronaldo? Tem. Agora eu tô no colégio, mas tem. Eu tenho também uma filha. Várias. E brincam bastante aqui? Não tem como brincar porque não vai deixar brincar no esgoto. Ele fica preso dentro de casa. Dentro de casa. Vamos mostrar um pouquinho mais pra lá. Pessoal, olha só. Isso aqui é calamidade pública. O Ronaldo já reclamou pra prefeitura. Outros moradores já reclamaram pra prefeitura. Ele questionou a prefeitura sobre isso. Aí a prefeitura diz que tem um grande fluxo de caminhão. O Ronaldo diz que não existe esse grande fluxo de caminhão. E eles alegam também que tem uma ligação clandestina de esgoto fluvial. Então assim, gente. Eu não sei. O Ronaldo tá falando pra nós que não existe isso. Tudo que saiu na televisão, pra eles não existe isso aí. Então a gente aí como morador, não só lá do Parque Pinheiro. Aqui, Leandro, na gestão nossa da prefeitura, tinha um problema aqui da água da rua que descia. E abriu a carteira. Aí o que eles fizeram? Fizeram as bocas de lobo aqui e lá. Ligaram no cano de 200 milímetros que vem do meio, que é o esgoto. Eu nunca ouvi dizer isso. Se eles alegam ter rede fluvial, não seria a água, a capturação da água da chuva, cair na caixa do fluvial? Claro. Por que a prefeitura ligou a caixa da fluvial no esgoto? Porque daí é o que acontece. Tá entupindo toda hora. É o que acontece. Não sei. Eles alegam que tem alguém colocando esgoto... Clandestino. Clandestino na rede. Sendo que não tem a rede fluvial. O que tem é as manilhas dos moradores. Primeiro colocaram pra poder entrar pra dentro do seu imóvel. Colocaram, como aqui o senhor colocou. Aqui lá colocou. Mas rede fluvial não existe. Existem as manilhas que o pessoal colocaram. O que existe é um gama de 200 milímetros que passa no meio da rua. Que tá ligado nessas caixas de capturação da água da chuva. Que é... Que desce a água aí. Isso aí tá criando um transtorno. Daqui a uns dias... Não, a saúde principalmente, né, meu irmão? Isso aí é a calamidade pública, isso aí é a saúde. Uma senhora que mora aqui, os moradores que tem criança aqui, ó. De tarde, não dá pra aguentar o cheiro. No verão, tu não dorme. E os mosquitos agora deram pra atacar agora. E aí? Isso aí é um problema que já vem se arrastando há muito tempo. Há muito tempo. Eles falaram que tiveram cinco intervenções aqui na rua. Eu quero que eles me mostrem... Tiveram? É isso que eu ia ter perguntado. Tiveram cinco? Eu quero que eles me mostrem qual é a intervenção. A intervenção foi um caminhão... Caminhão que veio aqui pra desentupir o cano. Lá debaixo. É isso aí. Não é infraestrutura. É, não deixa descer. É, pra desentupir o cano... É, é uma empresa terceirizada. Eu... Eu... A minha opinião sobre o caminhão. A gurizada que trabalha... Trabalhadores... Respeito. É uma gurizada boa. Trabalha direitinho. Eles estão cumprindo ordens. Pra mim é serviço meia boca. Tem casos que vai lá e desentope e deu. Mas, cara, a maioria das vezes tem que mexer com patrola. Tem que fazer... A rua Maranhão era esse caso. Vinha aquele desentupidor, ele desentupia e voltava de novo. Pra mim é serviço meia boca. Vem, faz um serviço completo. Pra não estar gastando dinheiro à toa, dinheiro público fora. É, Leandro, aqui mesmo, aqui, esses terrenos aqui foi... Não sei, foi dado pela prefeitura, esses terrenos aqui, dessa lateral. Eu acho que pra eles ter dado um terreno pra pessoa morar, eles deviam ter feito o cano, a saída do cano de esgoto dessa casa, pra uma rede. Sim, mas aí eu acho que é cada morador que tem que fazer. A rede, a rede. A rede da rua. Não tem rede. É jogado na caixa do fluvial. É jogado aqui nessa caixa. Essa caixa vai pro esgoto. Então tu fala que aqui tem cano aqui desse lado? Tem o cano, tem cano só pra que os moradores antigos aqui, que fizeram esses aqui, que fizeram pra entrar na sua... Mas eles colocaram, eles colocaram. Os proprietários. Isso que é bárbaro, verdade. Não tem rede fluvial. Bem... É um cano, simplesmente, de 200 milímetros que passa aqui. Eu sei porque eu tô falando que eu moro aqui há 22 anos. Eu acompanhei muito aqui, ó. É, eu vi que tem uns cordão aqui, isso aqui, eles iam pavimentar essa rua? É, não sei se pode falar, na época do outro... É, fala gestão, não, fala o nome do partido. É um elizinho. Pavimentar. Pavimentar. Não deu tempo, né, Leandro? Aí entrou outro governo, aí abandonaram a obra. Né? Mas é um pedacinho de rua que dá 100 metros. É. E tá nessa situação aí, ó. Então tá, Ronaldo, muito obrigado pelo teu depoimento, teu esclarecimento sobre essa dúvida aqui. Agradeço e eu vou mais uma vez reforçar. Ah, eu não vou parar de ir atrás dos nossos direitos. Não sou meu, como dos moradores dessa rua aqui. Vou lutar e enquanto não houver... Uma resposta concreta, né? Sim. Porque nós temos aqui, ó, já há tempos com isso aqui, não é de hoje. Sim. E eles estão cientes. A gente vai encaminhar pra prefeitura essa live aqui pra eles... Como tu fala, tu não tá entendendo essa resposta? Não tô entendendo e o caminhão, acho que o mais pesado que vem aqui é algum pra mandar material pro pessoal, construir. E o caminhão do lixo, que é três vezes na semana. Então tá, Ronaldo, muito obrigado. A gente vai encaminhar esse aí, vai encaminhar teu contato pra secretaria, pros vereadores, pra arrumar uma solução, porque não dá. Como diz, a Dengue tá aí. Vai ver se não vão bater a vigilância na sua casa daqui uns dias. É, e eles vão bater... Jorrando esgoto pra dentro do parque deles. Que bárbaro, Dengue. Eles têm. Eles sabem nem tudo. O secretário falou pra nós... Vão lá e fazem o protocolo. O secretário falou pra nós que aquele nosso problema ali, ele tinha ciência já, e tava resolvendo problemas graves. Se isso aqui não é grave, aquilo da Maranhão não é grave, o que que é grave pra ele? Eu fiz entrevista diretamente com o secretário. Eu queria saber também, assim, ó... O que que é grave? Nós pagamos imposto, nós pagamos imposto, se não pagasse, não poderia cobrar. Eu até concordo que tem coisas graves, assim, mas isso é grave. Isso aqui é grave, esgoto é merda correndo. Desculpe, pessoal, as palavras, mas a merda tá correndo floxo aqui, gente. Só quem vem aqui sabe. É, ó, a merda tá correndo floxo aqui, gente. Olha o fedor, tá insuportável aqui. Tá, Ronaldo? Eu vou encerrar aqui. Agradeço aí, peço pro pessoal, compartilhe aí, até chegar aí no... Nos órgãos públicos. Nos órgãos públicos aí, compartilhe aí, e vamos sempre lutar aí pela nossa população de Santa Maria aí. Sim, a Rádio Web... Um abraço aí pro pessoal. A Rádio Web tá aí pra ajudar vocês, levar esses problemas, como tu falou, a resposta da prefeitura, que saiu no telejornal hoje, pra tia desfarrapada. Pra mim também. Dito assim, não temos verba pra fazer a rua. Seria mais bonita. Mais bonita. Agora... Mais arrumar, desculpa. Desculpa. Que tem esgoto clandestino ligado na rede. Dois que eu lembro que eles falaram que é muito fluxo de caminhão pesado, né, pra uma rua de cem metros. É uma piada. É, mais algumas coisas que eles falaram lá. Aí, né, eu até fiquei... Perdão a palavra, fiquei puto da cara com eles. Sim. Então a resposta que dá... Eu, 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 assim, ó, a minha opinião, eu acho que eles se confundiram a rua. Só pode, porque eles não vieram até hoje, só pode, né, não tem achado o endereço, né. Mas aí, bem facinho, bota ali no blog, ali, rua Dona Dalva, ali, Jocelino Kubitschek, vai dar bem certinho aqui. Tá, então tá. Muito obrigado, Ronaldo. Muita gente conhece essa rua, muito vereador pediu voto aqui. Ah, na hora dele, é porque dele se amem todos. Tem vereadores que, praticamente hoje, não conhecem a tal da rua Dona Dalva. Então tá. Um abraço, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Ronaldo, aí. Rádio Web Região É, Santa Maria, trazendo mais um descaso das ruas de Santa Maria, a qualquer hora, em qualquer lugar. A merda correndo floxo, pessoal. Desculpe a palavra, mas é bem assim que funciona a coisa. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.